Vamos agora de futebol. Boa tarde, Miguel. E com uma notícia quentinha no Figueirense, a casa caiu, é isso? É, a derrota do Figueirense ontem para o Grêmio, o que eu acho normal, o Figueirense ir a Porto Alegre, jogar com o Grêmio e perder pelo placar de 2x1, do jeito que foi, eu acho normal. Mas o Vinícius já estava balançando. Na realidade, o Vinícius nunca foi muito simpático nem ao torcedor do Figueirense, embora ele já tenha tido campeão pelo Figueirense estadual, também colocou o Figueirense na Série A em 2013. Torcedor não gostava do torcedor. E aí, perdeu ontem, hoje pela manhã, o Vinícius foi demitido. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito do jogo, que o Figueirense perdeu para o Grêmio, mas dois nomes disputam o cargo. O Argel Fux, que foi demitido do Internacional ontem, porque perdeu cinco jogos, ficou cinco jogos sem vitórias, foi demitido. E o Antônio Carlos, o Zago, que é técnico do Juventude, e que já esteve aqui na capital conversando com o presidente do Figueirense, semana retrasada, desmentido, mas foi verdade. É o que a gente chama dança dos técnicos, né? É, a dança. É inevitável. O que eu acho, a minha opinião, acho errado, errado, o que o Figueirense demitiu o Vinícius. O Vinícius não é culpado. Ele tem um time, o time está ali, entrou na zona de rebaixamento hoje, pode sair amanhã. Acho que errou a diretoria do Figueirense. Mas tem aquela história que a gente aprende, quem paga, manda. Quem tem juízo, obedece. Vamos para a série D, de dado. Dado, D de dado. Aliás, o futebol, eu sempre digo que o futebol é igual ao amor. Tem coisas inexplicáveis. E realmente é. A série D, nós tínhamos aí o Metropolitano, com possibilidade, o Metropolitano perdeu de 5 a 0 para o Ituano, e está fora da competição. Está fora da competição. O Brusque também perdeu. Perdeu por 1 a 0, jogou lá contra o Novo Hamburgo, e o Internacional de Lages, que estava praticamente alijado da competição, conseguiu duas vitórias em seguida. Ele venceu por 3 a 0 o São Paulo do Rio Grande, e agora está aí na boca para classificar. Veja como é que está a classificação da série D aí, ó. O Internacional é o segundo colocado. O Internacional é o segundo colocado, tem 7 pontos. O Linense tem 10. E o Internacional vai jogar com o Linense na próxima rodada. Já o Brusque é o terceiro colocado com 6 pontos, vai jogar com o Madureira em casa. Pode chegar a 9, dependendo do jogo do Novo Hamburgo. Ele pode classificar. E o Ituano está fora completamente, é o lanterna da competição, não tem mais jeito de chegar. São jogos da série D. Infelizmente, o Internacional vai jogar fora de casa, vai ter que conseguir uma vitória lá em Líos, diante do Linense. Eu sempre digo aqui o seguinte, o Cristiúma, na hora que precisa, é cavalo de bandido. O cavalo de bandido é que sai na frente e chega atrás. E puxa o freio de mão, o time do Cristiúma. Jogou em casa, tinha tudo para conseguir uma vitória, chegou a fazer 2 a 0 e sofreu o empate do Luverdense. Nós temos os gols aí do Cristiúma, que decepcionou mais uma vez dentro de casa. O Cristiúma fez 1 a 0. Aí, ó. 1 a 0. O zagueiro lá, o Ferron, fez o gol. Depois fez 2 a 0. E no final do primeiro tempo ainda tomou um gol. Terminou o primeiro tempo 2 a 1. Aí o gol do Luverdense. E no final aí o Luverdense chegou a fazer 2 a 2, empatou. O Cristiúma não soube reagir para conseguir a vitória. O Joinville... Falando em vitória, o Joinville, isso como a gente interrompeu. Primeira vitória em casa. A primeira vitória do Joinville em casa e a terceira durante todo o campeonato. Novo técnico com o nome de Lisca. Lisca. Nome estranho, né? Lisca. Mas é treinador, nome é nome. Tem que aceitar. Vamos lá. O Joinville fez 2 a 0. Está aí o Carlos Alberto fez os dois gols do Joinville. Fez 2 a 0. E ficou na zona de rebaixamento ainda. O Joinville é o 18º colocado com 14 pontos, mas está ali ainda na briga para sair dessa situação difícil. Temos a classificação da série B do Campeonato Brasileiro. O Cristiúma continua na sexta colocação com 23 pontos. O Havaí é o 13º com 19 pontos e o Joinville é o 18º com 14 pontos. É a série B do Campeonato Brasileiro. E a semana vai ser movimentada? Vai, vai ser movimentada. Nós vamos falar da série A, mostrar. Na minha opinião, os resultados normais da série A. A Chapecoense jogou em casa com o Corinthians e perdeu pelo placar de 2 a 0. Mas é o Corinthians, gente. O Corinthians tem uma folha de pagamento que só um jogador do Corinthians paga todo o elenco da Chapecoense. Ah, mas isso não vale. Não, na hora do pega pra capar, vale sim. É mais qualificado. A verdade é que a Chapecoense entra na competição juntamente com o Figueirense para não cair, para brigar, para permanecer na série A. E o Corinthians é o 2º colocado. Entra para brigar pelo título. Temos os dois gols aí. Primeiro gol do Corinthians. O Corinthians teve um gol anulado, ilegalmente. Depois tem o 2º gol, a Chapecoense ainda tentou, tentou. Não conseguiu e foi derrotada por 2 a 0. Agora nós vamos para o jogo que causou toda a complicação. Grêmio e Figueirense ontem pela manhã na Arena do Grêmio. Esse jogo com a Chapecoense foi sábado. O Wallace, ex-jogador do Havaí, garoto criado aí no Havaí, pegou de fora da área, fez 1 a 0. Fez 1 a 0. O Figueirense empata o jogo no segundo tempo e no finalzinho, 47. Essa é a derrota que dói, sabe? 2 a 1 para a equipe do Grêmio. E caiu a casa, a edícula, o canil, a garagem, caiu tudo lá no Figueirense. Tá certo. Miguel, obrigada por hoje. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.